Nos dois meses da primeira fase do recadastramento, a Secretaria Estadual da Administração recadastrou 61.493 servidores públicos. Outros 1.752 não conseguiram concluir o processo pela internet. Mas pelo menos 12.230 servidores públicos estaduais não fizeram o recadastramento. Estes servidores serão notificados pela Secretaria da Administração e terão 30 dias para se regularizar. Caso contrário, serão penalizados. É o que garantiu o secretário Franzé Silva ao apresentar o balanço da primeira fase do recadastramento, na manhã desta segunda-feira. Nós estaremos, a partir de amanhã, encaminhando correspondência com aviso de recebimento para cada um desses 12 para serem notificados e comparecerem à Secretaria da Administração. Caso contrário, nós iremos divulgar um calendário. Esse calendário vai vir por data de nascimento. Então vão ter os dias que nasceram em janeiro vão vir, os dias que nasceram em fevereiro e assim por diante. Então nós teremos o atendimento presencial dessas 12.230 pessoas, servidores. O secretário anunciou ainda a segunda fase do processo de contagem dos servidores estaduais, que inicia dia 1º de setembro. A coleta biométrica vai nos ajudar nesse processo de gestão de pessoas. E queremos, é uma das metas, integrar todos os pontos de identificação, chamado ponto eletrônico, com a folha de pagamento. Então isso vai ser um processo que está em andamento, estamos colocando isso como desafio para a nossa área de tecnologia, para que o Estado possa, enfim, ter uma gestão de pessoas, pessoas onde não há um intermédio a não ser da parte eletrônica.